Então a gente tem aí Fábio por mim encerra a carreira no Fluminense Xavier Monstro Nino Monstro Aí na quarta zaga a gente tem todas as opções pode jogar o Marlo, pode jogar o Felipe Mello pode jogar o David Braz, temos três zagueiros É a escolha o Nino é de todo lado absoluto Tuelve e o Tuelve ele pode jogar no meio de campo se você botar o Diogo na lateral esquerda que o Diogo fez uma boa apresentação contra o Argentino Júnior mas vamos botar aqui o Diogo alternativa com o Tuelve aí você tem o André vamos botar o Alexsandra que possivelmente vai voltar para a frente do mês Alexsandra que é um monstruoso e faz a cobertura do Tuelve o Ganso e aí tem o Arias o Cano e o Keno e com o John Kennedy de banco o Daniel de banco com o Léo de banco e aí tem os outros jogadores de banco também o Guga também cara gente a gente tem total chance total chance de chegar junto nessa Libertadores basta o time jogar querer jogar jogar dessa maneira dar certo a gente não tem hoje um cenário seja no Brasileiro seja na Libertadores de tipo assim ah não passa ah 46 pontos não esse hoje é um time para disputar é que o Botafogo está um ponto fora da curva se o Botafogo está no normal dele o Botafogo estava no meio da tabela estava em décimo lugar é que o Botafogo se destacou muito o Tex não conseguiu montar um time que está dando certo né o Guga chama o Guga é surreal o Lucas falou pois é é complicado então gente a gente tem condição a gente pode se decepcionar pode se decepcionar pode estar fazendo uma live de Vaz aqui o Marlon saiu com dor no joelho joelho inchado não é uma pena então quer dizer ele foi forçado a sair então assim gente a gente tem condição a gente tem condição o Fluminense tem condição de brigar por essas duas competições sendo que o Brasileiro está muito difícil mas a gente não sabe eu acho que o Botafogo se o Botafogo realmente não ganhar esse ano o título é nível vão central nível vão central aí eu esqueço porque cara tomou esse corpo vai entregar já aconteceu o Diego entregar o Palmeiras entregou em 2009 o São Paulo entregou em 2010 em 2020 entregou para o para o Inter o Inter não quis e o Flamengo pegou então assim dá para acreditar a gente hoje o almejo do Fluminense é grande é maior é busca de conquistas mais pesadas além do bicho estadual em cima do milionário multimilionário do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro e até o Rio de Janeiro